A cidade de Santos se mobiliza para a Semana Nacional do Trânsito, que vai acontecer entre os dias 17 e 26 de setembro. Neste período são realizadas ações em todo o país com o objetivo de conscientizar a todos no dia a dia no trânsito. Sejam eles motoristas, motociclistas, ciclistas ou pedestres. A proposta é reduzir acidentes e tornar o trânsito mais seguro. E falando em segurança, Santos encerrou o primeiro semestre do ano com redução de mais de 50% nas mortes no trânsito. Foram 17 entre janeiro e junho do ano passado, contra 8 óbitos no mesmo período deste ano. E olha aí algumas ações realizadas pela CT Santos neste ano. Instalação de lombadas e faixas elevadas, implantação de rotatórias, de corredores de fluidez, Revitalização da sinalização de trânsito e alteração no sentido de direção de vias. Iniciativas como Faixa Viva reduziram os acidentes em 28% em uma década. Além das ações educativas nas vias, a CT ainda oferece gratuitamente palestra nas escolas, em empresas, cursos para motoristas e diversos treinamentos. O monitoramento das vias também ajuda a reduzir os acidentes de trânsito. E você é o nosso convidado a participar da Semana Nacional do Trânsito, de 17 a 26 de setembro, com uma ação interativa no segundo andar, piso lounge do Shopping Praia Mar. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.